Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 5 de outubro, é feriado aqui nas ilhas e no continente, é o dia da república e eu hoje vou fazer uma receita que nós todos gostamos cá em casa e que eu nunca coloquei aqui no canal é o empadão de carne boída, vamos lá ver, muita gente sabe fazer à sua maneira, não é? Eu vou fazer e vou mostrar como é que eu faço Eu vou começar por temperar a batata, descosca a batata, corta a batata assim os contens, punha água, punha sal e as dentes de alho, eu vou esmagar, vou esmagar assim, ou seja, amassar e vou colocar dentro da panela Para as batatas ficarem com um gostinho de alho, pronto Agora vou acender o lume e vou deixar cozer, isso é o primeiro passo, ok? Depois quando for para fazer a carne boída, eu vou mostrar e vou mostrar como é que eu ponho no, como é que eu faço no pirex, ok? Aqui eu vou colocar cebola que eu tive a moer com alho Porque não é assim carne boída, eu gosto mais de fazer com cebola assim Aqui eu vou colocar aqui a carne, vou mostrar a vocês, tenho aqui 450 gramas de carne, carne de vaca A qualidade dela é boazinha, não tem muitas gorduras, ó, é de boa qualidade Vou colocar aqui Vou deixar aqui Envolver com a cebola Quem quiser coloco, leu Quem quiser coloco, leu Eu vou colocar um pouco de, um pouco de açafrão, que eu gosto Um pouquinho E vou mexer assim Pronto, vamos deixar aqui fritar um pouquinho Depois eu vou colocar aqui, um pouquinho de sal, a pimenta e o molho, ok? Agora vou colocar Pimenta Vou colocar uma boa colher de calda de pimenta Cuidado Cuidado Porque essa calda de pimenta não foi comprada, foi caseira E as nossas caldas de pimenta caseiras têm tendência a ter muito sal Para conservar Porque as caldas que nós compramos, eles coloquem um conservante E nós colocamos mais sal para conservar em casa Portanto, é preciso ter cuidado Quando fazemos as nossas comidas Por causa do salinho Ainda não coloquei sal Vou só colocar assim a pimenta E agora vou colocar Tomate, pulpa de tomate Aqui é meio a olho Porque Como isto é um evadão Eu também não quero Que o recheio seja muito molhado Porque Vai ficar a meio da batata E também Depois fica a transbordar Para a parte de cima Pronto Agora vou colocar também um pouquinho de água Para cozer a carne E vou utilizar A água Aqui A fonte Vai ter um pouquinho Lembrando que isso ainda vai cozer E a água vai evaporar um pouquinho Depois, quando a carne estiver cozida Nós aí então Provamos o sal Se realmente precisar Nós colocamos então sal Porque a batata Já tinha temperado Por isso Para não ficar muito salgado Ok? Depois eu mostro Como é que eu faço O puré Da batata Para fazer O outro passo seguinte Que é Colocar no pirex Para ir ao forno Aqui eu tenho já Batata escorrida E esta colher assim Bem cheia De Margarina Vou utilizar Vou utilizar Para o puré Noz-mescuada Que eu gosto de colocar Acho que dá um gostinho muito bom No puré da batata E um pouquinho de leite E um pouquinho de leite E agora sim Fazemos o puré Pronto a ver continuar Depois Já fiz o puré O puré ficou assim Eu não quis muito molinho E preferi assim Mais bastinho Porque é para empadão E agora Esperar que a carne Acabe de cozer Para pôr no pirex A carne Já ficou pronta Está muito bonita Muito bem temperada Coloquei só Um pouquinho De nada de sal Porque a batata Também já estava temperada A pimenta Também já tinha O seu pouquinho de sal E então Ficou assim Agora Vamos Desculpem Mas a máquina Caiu Porque eu não tenho tripé E ela aqui Está Está mal Desse tripé Não é muito seguro Só que ela não está Ficou A não ser porque Aí está Então Vamos Aqui ao passo Seguinte Eu vou colocar Primeiro O puré Uma boa Agora Vou colocar aqui Um olho Assim Vou pegar para aqui Para dar mais jeito Para mostrar a vocês Assim E então E então Vou colocar aqui o recheio No país No país que vocês morrem Me digam Se tem o mesmo nome Aqui nós Dizemos que é Empadão de carne Aí vocês Que deixem aí nos comentários Se quiserem Me diguem Como se chama E vai a carnina toda Ai que lindo recheio Tão bom Tão bom Tem bastante Não gosto De Também da carne Que esteja assim Muito caldo Porque Agora No próximo No próximo passo Vamos colocar A outra camada De batata Não sair para cima Vamos ver Como é que fica Colocando assim Camadas generosas Assim É ver Colocar aqui O peré da batata E depois Eu já vos mostro Meninas Ó Sempre fica Algum bocadinho De molho Aqui por cima Porque nós Ao Como é que se diz Ao Esticarmos a batata Sempre Fica E vem agora Colocar Queijo Mozzarella Ok 250 gramas De queijo Mozzarella Pronto Está No ponto De ir para o forno Agora Esperar Que Faça O seu processo De 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 Deixar o queijo Também derreter Depois Eu mostro A vocês Como fica E assim Ficou Nosso empadão O queijo Já derretei Tudo Já ficou Tudo Direitinho E para mais Maldade E mais Gordice Coloquei a batata Palha Por cima E assim Ficou Espero que tenham Gostado Deixem aí um like Compartilhem aí com a família Se não é inscrito Inscreva-se no canal Mais uma vez Me desculpem De eu não responder Logo a tempo e horas Porque Isto aqui está muito corrido Porque choveu muito Nos últimos dias Eu tenho muita roupa Para Me ter em dia E Me desculpem mesmo Sei que vocês não têm nada a ver com isso Não é Tenho que dar atenção também muito a vocês Porque sem vocês eu não sei nada E então Muitos beijinhos para todos Espero que façam Que se deliciam Que isto é muito bom E até outro vídeo